Mochilão sabático. Estamos aqui no Parque Nacional, na Rua Uapi, no Campo em Rio Alerce, Campo em Selvagem, onde a gente dormiu ontem. E hoje a gente vai passar pelo Passo de las Nubes e chegar no Lago Frias, onde a gente vai pegar um barco até Bariloche. Nos distanciamos do Rio Alerce e começamos a subir rumo ao Passo de las Nubes. Estamos chegando no Refúgio Agostino Roca, que fica no Passo de las Nubes. A paisagem aqui é realmente bonita. Ali atrás é o Lago Frias, onde a gente vai pegar a embarcação rumo a Bariloche. Pra acampar é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Dá pra armar algumas barracas no lado esquerdo e direito do caminho ao refúgio. Só isso, de área de acampamento. Muito legal, o Sepulho é novo, né? Esse aqui é um quarto. Tudo bem novinho, ó, beliches. E tem até a tomada. Sensacional. Estamos descendo rumo ao Lago Frias. A gente tava dentro do bosque até agora e eu achei que ia ficar dentro do bosque o tempo inteiro. E olha só o que apareceu por aqui. Uma paisagem incrível. Incrível. Então a portinha dá um tronco. tem até uma chave aqui é o símbolo da administração de parques nacionales da Argentina acabamos a trilha viemos correndo para não perder o barco que parece que sai às 4h30 agora a trilha é bem chatinha na floresta tronco caído com lama foi fácil não chegamos a tempo de pegar o barco no lago Frias aqui passa uma estrada que cruza a fronteira com o Chile tem bastante turista chileno por aqui atravessamos o rio Frias por 10 minutos e agora a gente vai pegar um ônibus para o próximo porto chegamos no Porto Blast esse é o lago na rua UAP e esse é o ônibus que trouxe a gente foram 3km agora a gente tem que esperar uma hora até o outro barquinho chegar mas Porto Blast é bem bonito chegamos aqui em Porto Panuelos chegamos em Barilos agora vamos pegar um ônibus para chegar no hotel para chegar no hotel